Não, haha, quero ver os batidões disso aí na verdade, ok, imagina, haha, bota o player aí. Olá, seja bem-vindo ao Café com Chomsky, hoje estamos aqui isolados, em quarentena. O Café com Chomsky já tem mais de dois meses, para vocês terem uma ideia. E durante todo esse tempo, passou vários amigos para conversarmos, para ter um papo. E assim como vocês, nós também nos acostumamos a toda terça-feira se deleitar com essa entrevista. E não poderíamos deixar essa quarentena nos abater, nos abalar. Então preparamos para vocês bastidores inéditos, porque talvez vocês não saibam, mas atrás da câmera tem a Gi. E a Gi, ela começa a gravar muito antes, nem os convidados sabem quando ela está gravando. Então, preparamos bastidores inéditos para vocês se divertirem nessa época de quarentena. Opa! Como é que é? Não, não, não. É para quando eu começar a avisar ela. Faz um sinal, pai. Quando eu comecei a gravar? É. Tipo, a gente já está gravando faz horas. É, faz uns nove minutos. E vai acabar. Já era isso. Já acabou, pessoal. Já era. E o interessante desses bastidores é porque a gente não sabe realmente se está gravando ou não. Que tem momentos que eu não estou pronto ainda. Não arrumei a barba, cabelo. Não troquei de camiseta. Que lindo isso, né? Quem te liga está aqui. Eu estou mesmo a Brasil e não, né? Os que te ligam estão aqui, então. Aí toca o telefone e o alo. Esquecemos dele. O alo não liga, não. Nem atende também. Tem crédito. O pior é que você toca e não é ali. Não, agora eu entrei naquele negócio da Anatel. A gente deve até manjar. E você bloqueia todas as ligações que iriam desejáveis lá no São Paulo. Só que, porra, estão me ligando agora de Curitiba. As conversas aqui no Café com Choski, elas começam antes da gravação e vão depois da gravação. Elas duram duas, três, até quatro horas. Que é uma conversa gostosa. É uma conversa divertida. E é legal porque a gente fica conhecendo aspectos diferentes da vida de cada entrevistado. É gostoso, assim, né? Toda vez que eu dei entrevistas em algum lugar, eu sempre achei muito difícil. Porque tem que fazer uma postura, fingir que sabe do que está falando. Nossa, eu sempre falo merda. Ah, então, isso que é o legal. Porque todo mundo conhece o pituxo, o artista, o produtor, aquela coisa. A história que você foi, tinha que escrever pinto na estampa. A prova nem sabe. Você morreu, eu sou responsável. Eu sou responsável, eu quase morri. E, às vezes, nessa conversa, eu acabo falando mais do que o próprio entrevistado. Eu fico divagando sobre a minha vida. Aquela coisa do mundo, de vergonha, de, nossa, o que as pessoas vão pensar. E outras coisas. Uma vez um cara falou assim pra mim, o que é o palhaço? O palhaço é o espírito da coragem. Ah, é aquilo que o Dalvano consegue, mas o palhaço o Dalvano conseguiria. E é realmente, porque você, quando você está com uma vestimenta de palhaço, eu não uso o nariz, mas tem pessoas, quando eu uso o nariz, existe uma liberdade poética que você pode fazer algo, que você pode fazer alguma coisa. Que as pessoas não vão te olhar com um julgamento. As pessoas vão dar risada ou simplesmente não vão se afastar. Mas existe essa abertura que o palhaço... E a permissão pra aquilo naquele momento. Isso. O palhaço já criou isso. E o café com o Chomsky não é apenas café. Também tem uns comes antes e durante e depois. E é uma coisa que a gente faz bastante aqui, que é comer. A gente come muito de bailão pra cantar. Daí dá pra puxar o ar. Não é. Depois eu falta. Pegar o esmarenco. Só uma coisa caiu ali. Aqui, ó. Ah, mas é a calça, né? Ah, tá. Entendi. Eu ia ficar ali. Entendi. Se você é muito fraco, coloca mais no saquinho. Ah, não tem problema. Você adossa disso? Não, não sei. Geralmente quem fala que toma chá não é uma doça, né? É um crime adoçar o chá. Quem é tomadora de chá profissional, você não vai falar sério. Entendi, entendi. Eu vi um meme assim. Chineses inventam o chá. Ingleses. Claro que vocês já notaram, mas na nossa bancada sempre tem um livro diferente pra cada entrevistado. E eu sempre escrevo a resenha desse livro que sai durante a semana. Já escrevi algumas resenhas de livros. Alguns eu já tinha lido. Outros não e me surpreenderam. Como por exemplo, Por que dormimos de Matthew Walker. Dormir é muito bom e essencial. Um dia, José foi embora e pro seu irmão falou. Fique com este relógio, herança de nosso avô. Os dois nunca mais se viram e o tempo passou. E o relógio desmanchado na parede ali ficou. Certa noite, Durvalino acordou assustado. Ao ouvir as batidas, devagar bem compassado. Contou doze badaladas e seu corpo ficou arrepiado. Meia noite tocava naquele relógio quebrado. Um pouquinho do outro. Nem sei quanto tempo a gente tá aqui papeando, né? Então, são quase dez horas. Vocês tinham compromisso, né? Vieram, né? Vieram pra com a gente. Aí sempre é 16 horas. Vocês chegaram a 7h45 ainda. Eu tô vendo certo. Aqui dentro do Café com Chomsky, o tempo é relativo, como eu diria Einstein. É sempre 6h44 ou 18h44. Vocês já percebem isso? Com todos e badaladas, seu corpo ficou arrepiado. Meia noite que marcava no seu relógio quebrado. Por outro lado, além do tempo ser relativo, as pessoas aqui, elas ficam muito tranquilas, muito relaxadas, muito soltas, muito à vontade. Por exemplo, veja a própria Gi como está virando uma palhacinha. Bom, é uma coisa assim, é ser mais particular minha. Porque se fosse particular da Gi, seria particular dela. A Gi eu estaria falando. Ou você poderia estar falando em meu nome. Exato. Se eu fosse uma pessoa envergonhada, podia pedir, ó, quando a Carol chegar, pede um particular meu. Sim. Tô aprendendo. É? Não, não, não. A engenheira de comunicações que vive em mim, tá, né? Virou uma palhacinha. E por falar em palhacinha, o meu último convidado foi um palhacinho. E tivemos várias discussões acirrosas, várias discussões com muito cunho filosófico. Por exemplo, a discussão se o Coringa era ou não era palhaço. Minha aranha. Ah, então você gosta de heróis? Eu gosto. Qual herói você gosta mais? A minha aranha. Ah, é claro, você já falou, né? É. Eu gosto do Capitão América, gosto do Raminho do Ferro. E do Coringa, você gosta ou não? Gosto do Coringa. Mas o Coringa não é herói, né? É, não é herói. Ele é mau. Ele é mau? É. É. E eu não sou Coringa, eu sou palhaço, porque eu tô pintado. Você também é o quê? Tô pintado. Ah, você tá pintado. Ah, entendi. Mas você não é o Coringa? Eu sou Coringa. Você só é palhaço. É. Mas o Coringa não é palhaço? O Coringa não é palhaço. O que o Coringa é? É, tem cabelo verde. Sim. É. Ele nem usa chapéu, que eu tenho chapéu. Ah, tá. Entendi. Tem que usar chapéu, né? É. Entendi. Palhaço usa chapéu, certo? E hoje em dia tem que usar máscara também. É. Usem máscara. Usem álcool gel. Lavem minhas mãos. Se puderem, fique em casa. Assim é a vida, Charlie Brown. Espero que vocês tenham gostado desses bastidores. E até uma próxima. Café com Chomsky. Ei. E aí E aí o o o o o